Olá pessoal, todo mundo ligado? Xande Butto com o Assetto Corsa E nesse vídeo com um convite muito especial para todos Virem rodar com a gente aqui no server dedicado da Red Road Truckers Brasil Pelo Assetto Corsa Vamos ao vídeo Bom pessoal, estando aqui na tela inicial do Assetto Corsa Vamos observar como é fácil e simples entrar no servidor Dedicado da Red Road Truckers Brasil Muito bem gerenciado pelo nosso amigo Manojo Clique no modo multiplayer Vá na aba online E digite na busca do server de Assetto Corsa Red Road com as duas letras R em maiúsculas Então vamos observar Que aqui logo após El Banditos Temos a presença do servidor dedicado Mantido e assistido e gerenciado pelo nosso grande amigo Manojo Para que você possa participar das partidas Ou mesmo testar o nosso servidor dedicado Basta escolher um dos carros disponíveis E clicar Join Então vamos escolher aqui Vocês tem a disposição A McLaren 650S O Audi R8 O Nissan GT3 A Mercedes Benz A Mercedes Benz O Lamborghini Huracan E o BMW Z4 Está vendo Vou escolher nesse instante O BMW Z4 E vamos fazer uma voltinha pelo circuito de Barcelona Essas pistas são variadas De acordo com os dias que você pode fazer o Join Então clique para escolher o carro Ele ficará com uma tarja vermelha E aplique Join E aí estaremos logando Estamos aguardando rapidamente o carregamento dos veículos Bom, estamos já aqui dentro do servidor dedicado da Red Roles Na pista de Barcelona Estaremos fazendo uma pequena volta aqui no circuito de Barcelona Estamos na categoria GT3 E aqui vocês veem que é possível fazer setups no carro Se você desejar Vamos colocar um pneu slick soft Diminuindo um pouquinho o volume do tanque de combustível E aí alguns detalhes só básicos Para que a gente possa fazer uma rápida volta Porque a intenção desse nosso vídeo é realmente Demonstrar a nossa pista e o nosso servidor dedicado Vamos fazer essa pequena volta Então vamos lá Espero que vocês curtam Depois veremos Uns flashes de como foi Essa nossa volta Vamos observar algumas das câmeras Olha aqui BMW Z4 São belas imagens que o Aceto Corsa disponibiliza também Alguns ângulos diferentes Vamos então ao início dessa nossa volta Vamos aquecer os pneus Quando cortamos a curva Recebemos uma penalização Em tese essa nossa volta não contaria tempos para classificação Mas estamos na volta de aquecimento de pneus E assim que completamos essa volta Então vamos começar a fazer um pouquinho mais rápido A pista não é? Bom Todos aqueles que tem o jogo Aceto Corsa em sua biblioteca Tiveram o desejo de participar com a gente aqui Dessas nossas rodagens Estão convidados a entrar no servidor dedicado Que está sendo mantido para a Red World Trunkers Brasil Por nosso amigo Manu Será um grande prazer para nós aqui da Red World Que todos utilizem o servidor Vamos dar uma volta rápida Agora 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 Estamos quase completando a nossa volta, hein, pessoal? Bom, pessoal, nossa intenção era mais demonstrar aqui a possibilidade de vocês irem participar com a gente aqui no servidor dedicado mantido pela Red Holds. Vamos a um flashback dessa nossa volta rápida. Todos estão convidados então para participar do server dedicado da Red Holds. E é isso aí, galera. Vamos conferir como foi a nossa volta rápida no acerto Corsa com a BMW Z4 GT3, aqui pelo servidor dedicado da Red Holds Trunkers Brasil. Vamos a essa volta. Essa BMW Z4 é um show. Trata-se de um dos melhores veículos aqui da GT3, com muita estabilidade, mas não tanta aceleração. É isso aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.